É mesmo assim. Olha lá, aí esse Vitor Alves aqui, depois você tem que voltar, tá certo? Bom, pessoal, então começando aqui a falar dos nossos assuntos, né, do curso. Como eu já tinha dito anteriormente pra vocês, o primeiro assunto que a gente vai estudar, eu até já deixei na mão aqui um PDF pra, deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte pra melhorar pra vocês. Como eu já tinha adiantado pra vocês, o nosso primeiro assunto vai ser justamente as transformadas de Laplace. Vai ser o grande assunto da PEMU, as transformadas de Laplace. Então, eu vou procurar explicar pra vocês tudo que eu sei de transformada de Laplace. Ah, tá, em termos do livro, faltou falar o livro, né? O livro que eu vou utilizar é o livro do Boyce, tá? Deixa eu passar aqui o livro. Quer dizer, eu tenho aqui, tem essas notas de aula que fui eu mesmo que digitei, elas estão disponíveis pra vocês lá no Google Classroom, e tem o livro também. Pra esse assunto de transformada de Laplace, que é o primeiro assunto que a gente vai ver, é o capítulo 6 do livro do Boyce, William Boyce e Richard de Prima, tá certo? Então, tá aqui, ó. Eu nunca sei se a minha edição é a oitava ou nona, eu esqueci de ver isso aí, devia ter visto antes, né? Deixa eu mostrar, mas já que tem internet aqui, acho que é mais fácil eu mostrar a capa dele pra vocês aqui. William Boyce, Richard de Prima, ó lá, Elementar e Differential Equation. Mas aí tem em português, né? Equações Diferenciais Elementares. Ó lá, esse livro aqui, ó. Deixa eu ampliar a capa pra vocês aqui. Entendi, ó, o que eu tenho a capa é assim, ó. É dessa forma, deixa eu ver aqui, acho que é nona edição, né? Nona edição. Só pra mostrar pra vocês aqui o livro. Pô, você clica no negócio pra abrir a imagem, ele abre esse negócio aqui, cara. Aqui, ó. Aqui, ver livro. É, não diz edição, tá aqui. Acho que é nona edição, tá legal? Mas, enfim, se você tiver a décima ou oitava edição, é a mesma coisa, porque eu deixei o PDF deles, dele, da edição que eu uso na sala de aula virtual. Do capítulo específico de Laplace, né? Você pode encontrar lá. Então, nós vamos usar justamente esse livro aqui, tá certo? Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno. William Boyce e Richard de Prima. Tá legal? O capítulo 6 inteiro, eu vou passar pra vocês, que é a transformada de Laplace. Aí vocês podem consultar ali no próprio Google Classroom, PDF, lista de exercício, tudo. Tá? Mas tô só mostrando o livro pra vocês. Também você vai encontrar lá no Google Classroom, essa notinha de aula aqui, algumas outras, né? Tem lá uma meia dúzia de nota de aula que eu fiz sobre transformada de Laplace. Baseada fortemente no livro do Boyce e em outras bibliografias que eu consultei também. Mas a Viga Mestra é o livro principal, né? Bibliografia principal, assunto transformada de Laplace, livro do Boyce. Capítulo 6 inteiro, tá? Então, eu vou deixar até escrito aqui na lousa pra ficar registrado pra vocês, tá? Primeiro assunto do curso é transformada de Laplace. Transformadas. Transformadas. Ou transformada, tanto faz. De Laplace. Tá? Então, entre parênteses aqui, o que nós vamos estudar? O capítulo 6 inteiro, com as listas de exercício, do livro do Boyce. Tá? Livro. Livro do Boyce. Que o título é longo, eu não vou escrever aqui, não. Boyce. Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno. Depois vocês pesquisam na internet, vocês viram que é facílimo de achar. Em 5 segundos eu achei ali. Tá certo? Bom, então, vamos aqui pra nota de aula antes de eu continuar escrevendo aqui, né? A primeira coisa que eu acho que é importante o aluno perceber é o seguinte. Nós vamos estudar, não é só essa transformada. Nós vamos estudar também a transformada de Fourier. Que eu depois vou falar extensivamente pra vocês. Bastante também de transformada de Fourier. Então, são dois exemplos de transformadas integrais. Uma transformada integral que a gente vai estudar. Então, o que que vem a ser uma transformada integral? Transformada integral é o seguinte. Você tem uma função f de t. Essa função f de t pode representar qualquer coisa. Inclusive nada. Pode ser só uma função matemática que não tem nenhum significado físico, nem nada. Mas, tipicamente, pra quem é aluno de computação de elétrica, essa função f de t geralmente representa aí, no caso da elétrica, uma corrente num circuito elétrico, uma carga na placa de um capacitor que tá num circuito elétrico. Ou, no caso de engenharia de computação, pode representar, por exemplo, pra engenharia de computação, pra telecomunicações, pode representar um sinal. Esse f de t é uma função que vai ter lá um gráfico, e aquele gráfico pode estar representando um sinal que você tá transmitindo, com uma antena, por exemplo. Ou transmitido pela internet, tá certo? E aí, é muito comum, tanto nas situações de elétrica, onde você tem esse f de t representando corrente, carga e tudo mais, ou como na situação de computação, onde, tipicamente, vai representar um sinal, é muito comum você tratar esse problema, essa função f de t, e aí nós vamos ver como é que isso acontece, aplicando transformadas. E as transformadas mais famosas e comuns do pessoal usar é transformada de Laplace e é transformada de Fourier, que a gente vai ver depois. Então, de modo geral, uma transformação integral é isso aqui. Você pega a função f de t, lá o seu sinal, corrente elétrica, seja o que for, multiplica por uma outra função, que, tipicamente, vai depender de outra variável, além da sua própria variável, t, que seria o tempo, aqui no caso. Mas essa outra função que você multiplica já depende de outra variável, s, k, ômega, cada livro eu uso uma letra diferente. Aqui, no caso, s, que é a anotação do Boyce. E depois de multiplicar a sua função original por essa outra função, essa função aqui eu chamei de n, porque a gente chama ela de núcleo. Depois de multiplicar ela pelo núcleo, eu taco uma integral. E a integral, dt, ela é em relação àquela variável original da função. Então, o que isso significa? Isso significa que, quando você resolver a integral, vai sumir a variável t, porque você usou ela para fazer a integração e vai sobrar a variável s. Então, o que vai restar é uma função de s. Então, por isso que ela é transformada. O que ela transforma? Ela transforma a sua função original f de t numa outra função transformada que está na variável s. Tá certo? Então, olha lá. Essa aqui é uma genérica, né? Eu não estou dizendo quem que é o n, s, t. Se você pegar o caso específico da transformada de Laplace, que eu deixei aqui, olha lá quem que é o n de s, t aqui no caso do Laplace. É e elevado a menos s, t. Esse é o e não, no caso do Laplace. E o alf e beta? De zero até infinito. E esse é o primeiro problema que eu quero lidar com vocês. Como é que faz para trabalhar uma equação, uma integral que vai até infinito? É justamente o que a gente chama de uma integral imprópria. Então, eu vou dedicar aqui o restante dessa aula e discutir um pouco isso com vocês. Porque se a gente não conseguir calcular uma integral imprópria, como que a gente vai calcular a transformada de Laplace? Transformada de Laplace de uma função f de t, é igual a integral de zero até infinito, elevado a menos s, t, f de t, dt. Vamos colocar essa fórmula na lousa? Mas se eu continuar, deixa eu perguntar para a turma. Turma, além do áudio estar bom, da imagem aqui estar boa, o tamanho aqui estar bom para a letra? Vocês estão conseguindo ler conforme eu vou falando aqui em cima desse PDF? Vocês estão conseguindo ler bem? Tá. Tá tudo ótimo. Tá jóia. Qualquer coisa, vocês me dão um toque aí, que já teve uma aula aí que caiu o sinal e eu fiquei 40 minutos falando. Então, por isso que eu fico sempre com o celular aqui, se cair o sinal, vocês me mandam a mensagem. Se não, eu fico 40 minutos, depois quando eu fui ver, estava fora do ar, não estava transmitindo nada. Então, olha lá. Então, vamos lá. Transformada de Laplace. Então, vocês já estão aprendendo a fórmula aqui no primeiro dia. transformada, opa, transformada de Laplace de uma função f de t, eu às vezes apanho um pouco aqui para escrever, viu, turma? f de t, ela vai ser, então a fórmula dela é integral de zero até infinito e elevado a menos st, f de t, dt. Essa é a fórmula da transformada de Laplace, tá? Óbvio, como eu já expliquei, como a integral é em t, vai sumir a variável t, vai sobrar só o s. O resultado vai ser um f de s. Então, é muito comum você ver transformada de Laplace com essa notação aqui, l de f de t, ou f de s. As duas significam a mesma coisa. Significa que você pegou uma função f de t, multiplicou por s exponencial e calculou a integral. Só que, primeira coisa que a gente já tem que chamar atenção para o aluno, para ele perceber que isso aqui é uma integral imprópria. Não vai confundir com integral indefinida, tá? Imprópria é uma coisa, indefinida é outra. A integral indefinida, né, só fazendo aqui um pequeno rascunho, integral indefinida é quando o cara escreve assim, ó, integral de x dx, por exemplo, que ele não coloca aqui os limites. É uma integral indefinida. Aí você escreve assim, x ao quadrado sobre 2, que é a primitiva, né, mais uma constante integração. Então, uma integral indefinida. Isso aqui é indefinida. Não é nosso tema aqui. Isso aqui, acho que vocês veem no curso de cálculo 1, ou no máximo cálculo 2. Indefinida. E tem a integral definida, que é quando eu pego aqui e coloco um limite. Então, eu escrevo, por exemplo, integral de zero até 2, ou então, por exemplo, de menos pi até pi, seno de kx dx. Esse aqui é um exemplo de uma integral definida. Quanto é que ela vai dar? A integral do seno é menos cosseno, né? menos cosseno de kx, de tudo isso dividido por k, de menos pi até pi. Não vou ficar explicando aqui a conta, mas só para vocês diferenciarem o que é uma integral indefinida de uma integral definida. Definida tem os limites de integração. Você veja que a integral imprópria, ela é, na verdade, definida. Você tem aqui os limites de integração. O problema é que, no caso dessa integral imprópria aqui, é que eu tenho um limite de integração que é infinito. E, às vezes, as pessoas não estão muito acostumadas a lidar com isso. Tá certo? Esse é o único tipo de integral imprópria que existe? Não. Existe também um outro tipo, que não tem infinito no limite de integração, mas é imprópria também. Seria o caso de eu fazer uma integral, por exemplo, você pega essa função aqui, é só um rascunhozinho, não precisa copiar isso se vocês estiverem copiando. Você pega essa função aqui, uma função, opa, pega uma função assim, por isso que eu gosto de usar o GeoGebra, viu? Porque é difícil fazer desenho. Imagina que essa função aqui seja a função f de x igual a 1 sobre x. Tá? E, beleza. E imagina que eu vou fazer a integral dela aqui do zero, ela nunca encosta aqui no zero, né? Ela nunca encosta. Ela vai se aproximando cada vez mais, eu não sei se eu vou conseguir na mão aqui fazer o desenho, provavelmente não. Ela vai se aproximando cada vez mais e nunca se encosta, né? Vai indo aqui assim. Vai indo... Já errei ali um pouquinho, tá vendo? Vai se aproximando cada vez mais e nunca encosta. É um comportamento assintótico. Comportamento assintótico aqui, né? Imagina que eu faço uma integral, quer dizer, antes de eu fazer integral, né? Vale a pena dizer que essa função, ela é definida, não é definida no zero, porque não dá pra fazer 1 sobre 0. Ela é de 0 até mais infinito, mais aberto em 0, não é fechado em 0. Tá? Nos reais. Uma função de 0 infinito nos reais, daqui do jeito que eu tô desenhando ela aqui no grau. Mas vamos supor que o cara queira fazer uma integral de 0 até, sei lá, 1 ou 2 ou 3, 0 até 10. 0 até 10. Começando no 0. Isso aqui é uma integral imprópria. A função não tá definida no 0. Dá pra fazer? Dá. Só que você tem que ver a técnica como é que faz. Tá certo? A mesma coisa se fosse 1 sobre x ao quadrado. Seria esse mesmo aspecto aqui. Tá certo? E qual que é a diferença entre o x e o x ao quadrado? Eu vou mostrar depois pra vocês que dependendo de qual das duas é, essa integral aqui pode explodir pra infinito ou não. Tá? E esse é o problema da integral imprópria. Você tem que ver. Essa aqui, no caso, não envolve infinito no limite de integração. Mas ela é imprópria, porque você tá pegando uma função ilimitada. Ilimitada. Você tá pegando um intervalo de integração onde ela está ilimitada. Então, é um tipo de integral imprópria também. Essa aqui, a função é limitada. Mas o intervalo de integração é infinito, o comprimento dele. Então, ela é imprópria também. Nos dois casos, cai aqui, integral definida. Nenhuma delas aqui tá sendo indefinida. Tô fazendo essa discussão aqui pra você perceber a diferença entre uma integral imprópria e uma integral indefinida. São duas coisas completamente diferentes. Tá? Bom, então tá lá. Deixa eu apagar isso aqui rapidamente. E pra poder continuar a discussão aqui das integrais impróprias. Eu não vou perder muito tempo com essa integral imprópria do segundo tipo. Essa aqui é... Eu já vou direto pra esse caso aqui que tem infinito, que é o caso que interessa pra gente aqui nas transformadas de Laplace. Esse é o caso que interessa pra gente. Então, vamos ver o que eu escrevi aqui na nota de aula. Deixa eu ver se o pessoal tá aí. Ah, o pessoal tá mandando mensagem aqui. Deixa eu só dar uma... Ih! Ah, tá aqui. Não, tá ótimo pra ler. 3, 6, 2, 5, 4, 1. Tem um código aqui que ela mandou. O que será que é esse código aí? Não vai me dizer que é o telefone dela. Não é possível. Você mandou um código aqui pra mim, Luana? Foi meu cachorro. Bom, vamos voltar pra aula que eu tô vendo que o negócio aqui tá meio... Tá vendo? Não, tudo bem. Olha só. Típica aula de equações diferenciais do professor Elias. Cachorro mandando código pelo chat. É um negócio terrível. Olha lá. Então, olha só. É, não. Já estamos começando com tudo aqui. Então, presta atenção. Transformar de Laplace é uma integral imprópria. Eu tenho... Do qual tipo? Do tipo que tem um intervalo infinito. Como que a gente vai fazer com isso? Integrais impróprias. Eu até coloquei aqui no começo. São de dois tipos. Integrais de funções ilimitadas, definidas no intervalo limitado, porém não fechado. É aquele caso que eu falei pra vocês do 1 sobre x. Aqui, deixa eu usar um pouco o GeoGebra aqui. O caso do 1... Aqui acho que fica mais bonito o desenho. É o caso do 1 sobre x. Só que você sabe o que eu acho que eu vou fazer? Que eu vi ontem aqui. Dá pra aumentar a fonte aqui pros alunos verem melhor. Vou meter uma fonte 24 aqui. Olha lá. Acho que fica melhor, né? Pra vocês verem. Talvez até o 28 seja melhor ainda. Deixa eu ver aqui. 28. Tá. Assim acho que fica melhor pro aluno ver. Então tá aqui. Você pode pegar a função 1 sobre x, fazer a integral dela no intervalo limitado. De 0 até 1. De 0 até 3. Só que aí o que acontece? Você vai fazer a integral dela no intervalo desse? Ah, vou. Aí você percebe o seguinte. Ah, vou... Olha lá. O que acontece com ela? Vocês estão vendo? Ai, 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 ai. Deixa eu ter que refazer isso aqui. Ter que refazer isso aqui. Não, tudo bem. Eu pensei que ia ficar bonito esse negócio aqui. O que que... Putz, é terrível. Será que era esse ponto aqui? Deixa eu ver esse ponto aqui. Ah, peraí. Acho que é esse ponto aqui. Acho que é esse ponto aqui, né? É. Não, tinha colocado um ponto aqui que ia ficar bonito, né? É, tem que preparar melhor essas coisas aqui antes da aula. Vou melhorar essa parte do meu ser, turma. Prometo pra vocês. Então tá aqui, ó. Você vai fazer uma integral. Só colocar uma reta aqui, né? Acho que dá pra colocar uma reta aqui. Deixa eu ver. Isso aqui, ó. Você vai fazer uma integral aqui do 0 até 1 até chegar aqui no 1. Você vai pegar toda essa parte aqui, ó. Esse negócio é uma integral imprópria. Porque de 0 até 1, nesse intervalo, apesar do intervalo ser limitado, a função tá explodindo pro infinito. Agora, tudo bem. E se eu pegar uma integral de 1 até infinito? De 1 até infinito, também vai ficar uma integral imprópria. Mas aí não mais porque a função seja ilimitada. A função é limitada de 1 até infinito. Ela tá totalmente entre 1 e 0 aqui, ó. Entre 1 e 0. Ela tá no que tanja 1 até infinito. O que diz respeito a esse intervalo de 1 até infinito, a função tá entre 0 e 1. Então ela é limitada. Porém, o próprio intervalo é infinito. Então é uma integral imprópria. Tá certo? O mesmo aconteceria se a gente tivesse aqui a função 1 sobre x ao quadrado. Tá vendo? Que é essa vermelhinha aí. A função 1 sobre x ao quadrado tem esse mesmo problema. Dá 1 sobre x. E a mesma coisa acontece também com 1 sobre raiz de x. 1 sobre raiz de x também tem esse problema. Tá certo? Olha lá, são 3. Deixa eu colocar as 3 ao mesmo tempo pra vocês verem. Olha aí. Nós temos aqui o problema dessas funções com acabarem gerando integrais impróprias. Tá certo? E a gente já vai discutir aqui cada uma delas. Tá? Eu acho que esses rótulos aí ficaram meio ruim. Deixa eu tirar o rótulo. Pelo menos de uma delas aqui. A vermelha é 1 sobre x ao quadrado. Senão vai ficar um em cima do outro aqui. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Então beleza. No primeiro caso, já falei pra vocês, a função é ilimitada, contínua. Aí você tem que fazer uma integral daquele tipo lá. Você transforma num limitinho. Integral pra y tendendo a zero pela direita. Integral de a mais y até b. Eu não vou me deter muito tempo nisso aqui porque a gente não vai mexer muito com esse caso aqui. Tá certo? Claro que como você tá pegando a integral e transformando ela num limite, surge aquela problemática do limite ser convergente ou divergente. O limite pode convergir pra alguma coisa. E aí nesse caso a integral imprópria converge e dá um resultado. A gente diz que ela converge, né? Caso o limite vai convergir, a integral converge. E você tem um resultado palpável com um número ou uma função como resultado. Agora, se o limite explodir pra infinito ou não convergir, aí a integral diverge e você não tem um resultado palpável pra aquela integral imprópria. Evidentemente, no caso da função ilimitada e contínua, procedemos de modo semelhante. Claro, ela poderia estar explodindo pra infinito também pro outro lado aqui, pro b em vez de ser pro. Mas tudo bem. Como eu disse, o segundo caso é que é o que mais nos interessa aqui. É que é o que mais nos interessa aqui, é o segundo caso. Esse segundo caso é exatamente o da transformada de Laplace. A integral de a até mais infinito de um f de t dt. Veja que é exatamente o nosso caso aqui. Cadê a lousa? Vou voltar aqui na lousa. Exatamente o nosso caso aqui. Uma integral de zero até infinito é elevado a menos stf de t dt. Então, como que a gente vai proceder nesse caso aqui? Também vamos transformar no limite. Aí eu vou usar essa letra azão, que é a letra que o livro do Boyce usa. Limite pra a tendendo a mais infinito, azinho até azão. Olha lá, azinho continua. O infinito eu troco pra azão. E passo o limite aqui fora. Aí resolvo toda a integral e no final, última coisa, eu passo o limite. Entendeu? Se existir o limite acima, a integral é convergente. Caso contrário é divergente. De modo análogo, se em vez de ser de a até mais vinte, for de menos infinito até b. Só que nós vamos mexer mais com esse caso aqui, que a transformação de Laplace é de zero até infinito. Não é de menos infinito até zero. Então, a gente vai concentrar mais nesse aqui. Mas os outros casos são todos... Se você pegar a ideia do limite, você resolve qualquer integral imprópria, tá? Então, eu coloquei algumas coisas aqui pra vocês verem, né? Se for de menos infinito até b, é a mesma coisa, transforma no limite. Se for de menos infinito até mais infinito. E que é o caso da transformada de Fourier. Ela vai de menos infinito até mais infinito. Você pode quebrar ela em duas. É uma possibilidade que você tem. E essas duas aqui, quer dizer, você escolhe um ponto A, né? Por exemplo, zero. Faz de menos infinito até zero. Transformando em limite, que nem eu fiz aqui. E depois a outro termo faz de zero até infinito. Também transformando... Também transformando no limite, como tá escrito aqui em cima. Tá, mas tudo isso é teoria. Como é que a gente vai fazer na prática isso aí? Exemplo. Exemplo. Vamos começar, então, a fazer algumas contas aqui de exemplo, né? Pra você se acostumar com essas integrais. Tipo transformada de Laplace. Exemplos de integrais impróprias. Pra esse caso aqui, que é o mais importante pra gente. Só que eu não vou colocar ainda não aqui pra gente ver a resposta. Vamos tentar calcular sozinho. Vamos imaginar que a gente tem uma função elevado a CT. Deixa eu só ver a inteira. De zero até infinito. Ele quer calcular integral de elevado a CT, onde C é uma constante, de zero até infinito. Vamos tentar fazer aqui na luz. Vamos ver se eu consigo fazer com vocês. Depois a gente volta nesse desenho aqui, pra discutir essas funções que eu vou querer discutir aqui com vocês, com toda certeza. Mas antes, vamos fazer os exemplos aqui. Primeira coisa que a gente tem que trabalhar, então, é essa ideia da integral imprópria. Portanto, eu vou colocar aqui pros alunos alguns exemplos que estão ali nas notas de aula, mas eu quero discutir aqui com vocês. Então, vou colocar aqui. Exemplos. Exemplos de integrais impróprias. Então, vou colocar aqui. Pra gente quebrar, já logo na primeira aula, esse problema de não saber calcular transformar de Laplace, porque não está muito acostumado com integral imprópria. Então, aquele primeiro exemplo que ele passou pra gente ali, ele é assim. Como é que eu calculo a integral de zero até infinito da função e elevado a ct. Então, vai ficar integral de zero até infinito e elevado a ct dt. Onde esse c é uma constante, esse c pertence a r, é uma constante real, e diferente de zero. C diferente de zero. Então, olha lá. Como é que a gente pode fazer essa conta aí? Vamos ver se a turma está esperta. O que eu expliquei pra vocês ali na nota de aula, que eu até mostrei pra vocês, né? A ideia de transformar num limite. Essa é a ideia que eu quero explorar aqui com vocês. Então, nós vamos fazer o seguinte. Olha, essa integral de zero até infinito e elevado a ct dt, ela vai virar limite pra azão tendendo a infinito, mais infinito, obviamente, nem coloquei, tá? Porque é óbvio. Integral de zero até a azão e elevado a ct e elevado a ct dt. Aí você vai falar, já vou passar o limite? Não, primeiro, deixa o limite aqui pra fora, primeiro resolve a integral. Vamos ver como é que ela vai ficar. Ela vai ficar assim, igual, né? Às vezes um pouquinho de dificuldade aqui, né? Pra digitar nessa mesa digitalizadora aqui. Vai ficar igual ao limite, a tendendo a infinito. Aí pergunta pra turma, vamos ver se o pessoal tá esperto, lembra de cálculo 1. Quanto que é a integral da exponencial de ct? Vamos ver se o pessoal tá esperto. O pessoal tá tudo rindo aí. Deixa eu ver. Ih, será que caiu? Será que caiu aqui? Vamos ver, né? Vamos ver a reação popular. Talvez tenha caído. Parece que tá gravando. Talvez ninguém esteja por isso na atenção. Quanto que é a integral de e elevado a ct, vocês se lembram? Não, não caiu, tudo bem. Mas quanto que é ele... Olha lá, o cara já respondeu. Ele elevado a ct sobre c, tá certíssimo ele. Porque a integral da exponencial é lá mesmo. Só que tem que fazer uma regrinha da cadeia aqui por causa do c. Então vai ficar e elevado a ct dividido por c de zero até azão. Integral de zero até a, com o limite aqui fora. Isso é igual isso é igual a limite pra tendendo a infinito Aí, vocês sabem como é que faz integral, né? A gente substitui o de cima menos limite limi sup menos limi inf Limite superior menos limite inferior Então vai ficar e elevado a c vezes a dividido por c menos e elevado a c vezes zero dividido por c Então isso aqui ficou igual limite limite de a tendendo a infinito a tendendo a infinito elevado a c vezes zero e elevado a zero que é um Então ficou ficou e elevado a c a dividido por c menos um sobre c Agora não tem mais o que simplificar aqui Nesse momento que você já resolveu a integral sem o infinito com a zão até o máximo que dá pra fazer e simplificar ela Nesse momento final você passa o limite Aí algum aluno vai me falar o seguinte mas professor, a hora que eu passar o limite pra a tendendo a infinito esse termo aqui vai explodir pra infinito e isso aqui vai dar infinito menos um sobre c que é infinito Então essa integral aqui do nosso exercício essa integral aqui divergiu ela não convergiu pra ninguém Aí eu pergunto pro aluno mas por que você tá dizendo que ela vai explodir pra infinito? Porque c vezes infinito a hora que você fizer a tendendo a infinito quer dizer tipo como se o c aqui fosse dois duas vezes infinito é infinito explodiu Só que aí eu posso falar o seguinte pro aluno O c poderia ser negativo poderia ser menos dois em vez de ser dois E se o c fosse menos dois? Aí e elevado a menos dois a você poderia jogar aqui pro denominador ficaria e elevado a dois a aqui no denominador um sobre e elevado a dois a aí o infinito apareceria aqui no denominador zerando esse termo e o resultado seria menos um sobre c Então vocês estão percebendo Vocês estão percebendo, turma que eu tô analisando o resultado da integral conforme o valor de c? Quer dizer, dependendo do c se o c for O c é diferente de zero Então zero ele não é Então você tem duas opções pro c Ou c é positivo ou c é negativo É uma das duas Se o c for positivo a hora que eu passo o limite isso aqui explode pra infinito e divergiu A integral diverge A integral Porém se o c for negativo aí como eu falei pra vocês é como se esse exponencial viesse pro denominador E aí o infinito aparece aqui zera e o resultado dá menos um sobre c converge pra menos um sobre c Vocês pegaram essa ideia? Então a gente escreve como? A gente escreve assim O resultado disso aqui é menos um sobre c contanto que o c seja menor do que zero Vamos ver se eu acertei Deixa eu ver ali na nota Pode ser que eu tenha errado alguma coisa Vamos ver Errar é humano Menos um sobre c pra ser menor que zero Professor bom Professor bom Consegui acertar Tá certo? Vocês estão entendendo isso aqui? Sim ou não? Olha só Olha só Olha o próximo caso que ele pega 1 sobre t pra t maior ou igual que 1 Então quer dizer seria uma integral de 1 até infinito do 1 sobre t Só que antes de analisar essa aqui deixa eu perguntar pessoal Vocês entenderam então como é que foi o resultado dessa primeira integral própria? Todo mundo entendeu? Não, tá legal Tá legal Vocês estão reagindo Porque aqui eu tô falando pra parede, né bicho? Então é complicado Eu às vezes vou ter que parar e perguntar um pouquinho pra vocês porque senão eu fico parece que sei lá, né que fiquei demente aqui Então olha só Vamos pra segunda integral Então a segunda integral que ele tá propondo pra gente aqui na nota de aula pegar a função 1 sobre t ou 1 sobre x tanto faz Tô usando a letra do livro, né 1 e fazer a integral dela de 1 até infinito 1 sobre t dt Então é uma integral imprópria Tá certo? Só que essa eu até deixei aqui no GeoGebra pros caras verem Olha que interessante Deixa eu tirar essas outras duas aqui pra vocês centrarem a atenção nessa função aqui Será que dá pra engrossar um pouco ela aqui? Deixa eu ver aqui Dá uma engrossadinha aqui Olha lá Imagina de 1 até infinito Olha só que interessante Aqui tem um comando que calcula a integral que eu descobri aqui no GeoGebra Olha só Vou fazer um teste aqui com vocês É que integral da função f de 1 até 3 Vamos supor que eu integrasse de 1 até 3, né Deixa eu fazer um desenho aqui pra tentar ilustrar pro aluno Seria daqui do 1 até o 3 Vocês lembram desse sentido da integral ser a a área de baixo da curva? Acho que todos vocês tem uma lembrança boa disso aí Então por exemplo deixa eu botar dois pontos aqui só fazer duas retas perpendiculares só pro aluno ver a situação Quer dizer vou fazer a integral Eita Fazer a integral de 1 desde 1 de T no caso é T a letra de 1 até 3 Tá aqui Debaixo dessa curva 1 sobre X Tá certo? Então pra não carregar muito a figura eu vou tirar esses rótulos aqui Então eu vou usar esse comando aqui que eu descobri ontem de 1 até 3 vou aplicar Ixi Ah tá Olha lá Apareceu Essa areazinha aqui E ele já mostra o resultado aqui Todo mundo tá vendo que deu 1.1 A integral de 1 até 3 Ah professor e se você fizer a integral de 1 até 30 Primeiro de 1 até 10 Vamos botar até 10 aqui Aí eu tenho que chegar aqui e trocar de 3 até 10 Aplicar Olha lá Olha o número que apareceu Cadê o número aqui? Sumiu Sumiu Número A Ah não Tá aqui embaixo Ele veio aqui pra baixo 2.3 2.3 Então no primeiro caso tinha dado Presta atenção nisso que depois eu vou comparar com as outras funções De 1 até 3 tinha dado 1.1 De 1 até 3 De 1 até 10 já saltou de 1.1 pra 2.3 E se você fizer de 1 até 30 3.4 E de 1 até 300 5.7 E de 1 até 3.000 8.1 O negócio não para de crescer nunca Vocês estão vendo? Então quer dizer Não está estabilizando 1, 3, 5, 8 Está indo embora Está 30.000 30.000 10 Então vamos analisar Aí a pergunta que surge é Mas será que vai estabilizar em algum momento Essa de 1 até infinito Essa de 1 até infinito Ou não? Ela vai ficar crescendo aqui pra sempre Então o jeito é fazer a integral imprópria Então como é que ficaria aqui? Aqui ficaria o seguinte Isso aqui Vamos usar essa técnica do limite Que eu estou explorando aqui com vocês Isso aqui viraria limite Pra A Tendendo A infinito Integral de 1 até A DT sobre T Só que aí tem um pequeno detalhe Que a integral de 1 Quem se lembra quem é a integral de 1 sobre T DT? Vamos ver se o pessoal está esperto em cálculo 1 LN de T O pessoal está esperto Putz Olha ele aí LN de T Não vou nem perder tempo aqui LN de T Muito bom De 1 até A De 1 até A Porra, eu vou comer esse mosquitinho aqui Tentar morder ele aqui Que desgraça Bem na hora da aula De 1 até A Aqui, ó Então isso aqui vai dar LN de A Menos LN de 1 Só que quanto que é o LN de 1? O LN de 1 é 0, turma, né? Vocês lembram daquela história? LN é log Na base E Então o que que é o Seria a qual número O que que significa dizer que isso aqui é igual a X? Significa que E elevado a X dá 1 Que número que eu vou levar a X pra dar 1? X igual a 0 Então Esse LN de 1 é 0 Então o resultado dessa conta aqui É LN de A Tá? Só que faltou eu escrever o limite aqui, né? Deixa eu disfarçar a vergonha que passei aqui Isso é muito comum em aluno de Laplace, quando está no começo Só esquece de copiar o limite Aí erra Então deixa eu copiar o limite aqui certinho Foi bom isso ter acontecido Para os alunos perceberem Não só o quão ruim é o professor Mas também Um erro que vocês podem cometer Tá certo? Um erro que vocês não devem cometer Mas podem cometer Sem querer Tá certo? Que é o de esquecer o limite Então deixa eu colocar aqui Isso aqui é igual Limite Pra A tendendo a infinito LN Como eu tinha dito pra vocês LN De T De 1 Até A Que é igual A limite Pra A tendendo a infinito Aí aqui Colchetes LN De A Menos LN De 1 Só que LN De 1 A gente já sabe que é 0 Então ficou limite Pra A Tendendo A infinito LN De A Agora quanto que dá esse limite aqui? Às vezes é complicado Pra gente perceber o seguinte Esse limite aqui Turma Ele é infinito O LN Ele não converge Pra ninguém Tá certo? Ele vai crescendo Pra ser Não tem uma assíntota horizontal Então esse limite aqui Ele é Mais infinito Ou seja Ele diverge O LN Ele não converge Assintoticamente Pra ninguém Ele diverge Então O que que a gente acabou de perceber? Olha que interessante Olha que interessante Deixa eu enquadrar aqui Aqui Igual a infinito A gente acabou de perceber Que essa integral De 1 até infinito Do 1 sobre T DT Dá Explode pra infinito Olha que legal Então por isso Que tava tendo esse comportamento aqui De quanto mais pra frente Eu jogo Aqui o número Maior vai ficando aqui Esse comportamento Tá acontecendo justamente Por causa Quer dizer Agora já perdemos a esperança De ver isso aqui estabilizar Não vai estabilizar nunca Porque acabamos de fazer a conta E vimos que dá infinito Agora Foi mais um exemplo De integral imprópria Agora eu vou Vamos ver qual que é Primeiro deixa eu voltar Pra nota de aula Pra ver se tem O que que ele fez Aqui ó Aqui ó Ln de a Vai dar infinito Então integral diverge Que é esse negócio Que eu mostrei pra vocês Aqui no GeoGebra Do negócio Não estabilizando nunca Aqui o valor Agora Antes de fazer o próximo Exemplo aqui Que ele pede Que é o Aqui ó Eu vou pular esse aqui Por um momento Do T elevado a menos P E vim direto aqui Pra esse 1 sobre T ao quadrado Vamos ver o que acontece No 1 sobre T ao quadrado Integral imprópria Também Então vou colocar aqui ó É Some com esses negócios Daqui né Deixa eu tirar esses dois daqui Não esses aqui não precisam Tirar só Não não precisa Na verdade não precisa tirar nada Tirar só esse aqui E vou colocar essa curva Agora aqui 1 sobre X quadrado Certo 1 sobre X quadrado Tá lá G de X igual Sobre X quadrado E vou primeiro fazer Que nem eu fiz na outra Quanto é que seria Quanto é que daria Integral de 1 até 3 De 1 até 3 Foi a primeira que eu fiz lá Vamos ver qual Só que agora Tem que ser aqui ó Tem que ser aqui Ó lá Não Aqui não Deixa eu tentar achar agora Onde é que tá Esse negócio aqui Aqui ó G De 1 até 3 Opa Aqui Tá meio clarinho aqui Não sei se Não sei se dá pra mudar a cor Talvez dê pra mudar a cor aqui ó Botar uma cor um pouco mais Forte Talvez Não sei Não sei o que é isso aqui É Ô turma Desculpa Deixa eu tentar mudar aqui ó É Peraí Puta Aqui o negócio Naquela opção que acertava Lá tinha transparência embaixo Ah aqui Transparência Obrigado Obrigado por me avisar Puta Você tem razão Você tem toda a razão Vou até botar um azulzinho aqui Obrigado pela sua ajuda Ok ó Deu 0.67 Tá até aparecendo o número aqui Então quer dizer A integral dessa função 1 sobre x quadrado De 1 até 3 Tá dando 0.67 Agora Vou fazer aquele mesmo esquema E se eu colocar 10 Você lembra que ia crescendo o outro né 10 Olha lá O 10 já foi até aqui Peraí O 10 já foi até aqui ó Até aqui Tô pegando toda essa areazinha azul Que tá esmagando bem aqui Mas tá vindo até aqui Onde eu deixei essa reta 0.9 Você veja só Ele cresceu um pouco Em relação ao 3 Cresceu Mas Olha como é que era o 3 0.67 E ele aqui Indo pra 10 Indo pra 10 Meu Deus do céu Vai dar pau no mouse agora Ferrou meu mouse aqui Ferrou o mouse aqui Travou Inacreditável Ah não não Peraí Acho que eu sei o que que é Ah não já sei Era a caneta da mesa digitalizadora Aqui 1.3 Então vamos lá Com 1.3 Ele tá dando 0.67 Com 1 10 0.9 E se eu colocar 1.30 Agora Quer dizer Cresceu Mas assim 67 para 9 0.67 para 0.9 E se eu colocar 30 0.97 Não tá um crescimento Igual aquele Do 1 sobre x E se eu colocar 300 1 E se eu colocar 0.97 0.97 para 1 E se eu colocar 3.000 1 Não é pau não Não travou não Tá dando 1 também Então quer dizer Tá dando a impressão aqui Que convergiu pra 1 Mas é uma impressão só Como é que a gente poderia Confirmar isso aí Pra não achar que é Por exemplo Aqui já voltou pra 97 Com 30 Como é que a gente pode Confirmar que realmente Isso aí tá convergindo pra 1 Não vai passar pra 1.1 Quando for muito grande Ou 1.2 Vamos fazer a integral Imprópria Então vamos fazer aqui 1 sobre t Essa aqui foi 1 sobre t Vamos fazer 1 sobre t ao quadrado Então deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Exemplo 3 Vai ficar na ordem diferente Ali da nota de aula Mas tudo bem Integral De 1 até infinito Agora da função 1 sobre t quadrado dt Então vamos ver o que vai acontecer aqui Isso aqui é igual Primeira coisa Transforma no limite Limite pra a tendendo ao infinito Integral De 1 até a 1 sobre t quadrado dt Que é igual Limite Pra a tendendo ao infinito Bom Aí seria o que? O que é t ao quadrado? Quem tiver dificuldade É só imaginar t a menos 2 E aí você soma 1 Aquela regra de integração Vai ficar como? Vai ficar Limite pra a tendendo ao infinito t a menos 2 mais 1 É t a menos 1 Sobre Menos 1 De quanto até quanto? De 1 até a Ah professor Mas isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar limite Pra a tendendo ao infinito Substituir de cima Menos de baixo A elevado a menos 1 Dividido por menos 1 É a mesma coisa que Menos 1 sobre a Menos da integral Porque a integral de cima Menos o de baixo Menos Aí coloca 1 aqui 1 elevado a menos 1 É 1 Dividido por menos 1 1 dividido por menos 1 Então o resultado aqui Ficou o seguinte Limite Pra a tendendo ao infinito Menos 1 sobre a Menos 1 sobre a Menos com menos é mais 1 dividido por 1 É 1 Na hora que você mandar o a Para infinito aqui no denominador Ele zera Converge A integral finalmente Converge pra 1 Tá certo? Que é justamente o valor que você viu Aparecer aqui no GeoGebra Quando eu comecei a colocar Valores muito grandes Por exemplo Quando eu coloquei Trezentos Acho que já apareceu Lá Trezentos E qualquer coisa Pra cima de trezentos Vamos ver a partir de quanto Que dá 1 Vamos ver se duzentos Já apareceria 1 aqui Duzentos Ainda dá 0.99 Tá vendo? Mas quando você chega no Sei lá Duzentos e cinquenta Já é 1 Dali pra frente Já era Deixa eu ver Duzentos e vinte e cinco Duzentos e vinte e cinco Lá Já tá dando 1 Talvez pra cima do duzentos Já é 1 Duzentos e dez Vamos pegar aqui É Eu acho que a partir de duzentos e um Ele já dá 1 Duzentos e um Já tá é Duzentos é o último momento Onde ele deu 0.99 Olha lá Certo? Qualquer coisa pra cima de duzentos Que eu fui até três mil aqui Vamos botar Por exemplo Se você botar nove Nove mil E novecentos Aplicar Um Não passa Isso aqui tá bem pra frente Do três mil Então Isso aqui numericamente Você vê que ele convergiu Agora Aqui a continha feita pra você Integrar o impróprio Não realmente Tem que convergir pra um Tá certo? Bom Deixa eu Vamos ver aqui Voltar aqui na nota de aula Tem essa aqui Do t elevado a menos p Essa aqui é genérica Porque a gente fez Um sobre t Que seria t elevado a menos um Um sobre t ao quadrado Que seria t elevado a menos dois Aí vamos generalizar Ver o t menos p Deixa eu só ver se tem algum Que ele faz Aí depois tem um sobre um Mais t ao quadrado É Aí esse um sobre um Mais t ao quadrado Eu deixo pra vocês fazerem em casa Vou terminar Pra fazer um último exemplo Vou discutir esse do t elevado a menos p Aí depois a gente volta Pra as transformadas de Laplace Aqui Beleza Então pegar esse exemplo aqui Do t elevado a menos p Então olha só Não vou nem escrever lá Porque já tá tudo digitadinho aqui Vamos ver Acho que não vai precisar Então Integral de um até mais infinito Como a gente tem visto T elevado a menos p Na verdade Tem mais um exemplo legal Aqui que eu poderia discutir Na lousa com vocês Que é o seguinte Acabei de me lembrar aqui Que seria esse do um sobre raiz de x Seria um sobre x elevado a meio Certo? Então deixa eu tirar esse daqui Só pra ver Acho que vai ser legal Tira esse negócio daqui E coloca essa aqui Porque ela tem um gráfico parecido Quando você coloca aqui as três Interessante esse gráfico Elas se cruzam justamente no um A do meio, a verde É um sobre x A do meio verde é um sobre x A vermelha é um sobre x quadrado E a azul é a que eu vou tratar agora Que é um sobre raiz de x Então você veja A um sobre x A integral de um até infinito Divergiu A um sobre x quadrado Convergiu Convergiu pra um A integral de um até infinito Agora Essa azul aqui Que é um sobre raiz de x A gente já sabe que vai divergir Por quê? Porque ela tá dando uma área Maior do que a verde Ela tá pra cima da verde E a verde já divergiu A integral de um até infinito Então com certeza Essa azul aqui vai divergir também Só que eu poderia comprovar isso Isso aqui é visualmente Visualmente Eu poderia comprovar isso Fazendo uma integral imprópria? Ué, creio que sim Vamos tentar fazer aqui Já que ela tá azul ali Eu vou fazer em azul Imagina aqui Um outro exemplo aqui pra vocês Esse aqui nem tá na nota de aula Tô fazendo por fora aqui Quatro Integral de um até infinito Um sobre raiz de x Dx Transforma num limite Transforma num limite Limite Pra atender no infinito Integral de um até a Um sobre raiz de x Seria um sobre x elevado a meio Então vai ficar x elevado a menos meio Dx Olha que interessante Certo? Aí você faz a conta disso aqui Como que vai ficar? Vamos lá Limite A tendendo ao infinito X elevado a menos meio Mais um X elevado a menos meio Mais um Que vai dar Três sobre dois, né? Não, vai dar meio Meio positivo Três sobre dois Não, meio positivo Sobre menos meio Mais um De quanto até quanto? De um até a Então ficou Limite Pra atender no infinito É X elevado a meio Que é a raiz de x Dividido por Menos um Mais um Meio Então é como se Dividido por meio Significa vezes dois Então o resultado disso aqui Deu Dois Raiz De x De quanto até quanto? De um Até a Então isso aqui dá Limite Pra a tendendo ao infinito Dois raiz de a Dois raiz de a Menos Aí substitui um Dois vezes raiz de um Dois vezes um Que é dois Dois Pra nenhuma Assíntota horizontal Vai crescendo Pra infinito Então isso aqui Vai divergir Mais infinito Que é a mesma coisa Que escrever Igual a mais infinito Que é a mesma coisa Que dizer Diverge Tá certo? Diverge Então tá Opa Faltou fechar aqui Tá legal? Então quer dizer Acabei de provar Com a conta da integral Imprópria Que essa integral De um Até infinito Um Sobre raiz de x De x Diverge Tá aqui Mas que vocês já viam Só no visual aqui Que ela tá pra cima A curva tá pra cima Da verde Que é um Sobre x Que a gente já tinha visto Que diverge De um Até infinito Então ela também Divergeria Agora pra baixo Não dá pra ter certeza Por exemplo Um sobre x Quadrado Que é essa aqui Aí a gente fez a conta E viu que ela converge Converge pra um Então eu tô achando legal Essa aula Pelo seguinte Vocês estão vendo Toda essa problemática Da questão das integrais Impróprias E que Depender Dependendo Obrigado Douglas O Douglas e o Victor Aqui tinham Ficado esperto Que eu tava errando tudo O pessoal Vocês estão entendendo Que pra toda integral Imprópria Vai ter esse problema De você avaliar Se ela converge Ou diverge E veja que Toda transformada De Laplace É uma integral Imprópria Então nós vamos ter Que começar lidando Com isso E já tô aqui Usando essa primeira aula Nossa pra Já tirar esse problema Da frente Agora Aqui ó Teve uma aqui Ln módulo t É interessante isso aqui Ln do módulo de t Quando você faz É integral De 1 sobre t Ele tá me chamando A atenção aqui O Thiago Edgar Baus Que eu deveria ter escrito Ln do módulo de t Mas veja O que você falou É correto Mas a gente Porque não se esqueça Que a função Por que tem esse módulo? Porque a função Sobre t Ela tá definida Também Pros t Negativos Então Eu entendi Ln de módulo de t Porque pra t negativo Se você colocar O t negativo Ln A hora que fizer Integral Vai dar pau Mas Note que a gente Tava trabalhando Só com t positivo Por isso que eu não Me incomodei com o módulo Só pra deixar claro Por que eu não coloquei O módulo? Porque a gente tá Só com t positivo Então Creio que não teria problema Depois você me corrija Se eu tiver errado Mas eu acho que é isso Bom Então vamos ver Aquele Ali na nota de aula Aquela última Essa última questão aqui Que eu acho interessante Generalizar F de t Igual a t Levado a menos p Com p diferente de 1 Pelo seguinte Porque P igual a 1 Ele já trabalhou antes aqui Seria 1 sobre t Já viu que diverge Aí ele vai generalizar Agora pra todo p Diferente de 1 T elevado a menos p Então Integral de 1 até infinito T elevado a menos p dt Transforma num limite Limite pra A tendendo a infinito Integral de 1 até a T elevado a menos p dt Aí aquela regrinha Que eu usei ali com vocês Soma 1 Menos p mais 1 Ou 1 menos p Dá na mesma Divide Pelo mesmo expoente Que ficou Igual eu tinha acabado De fazer na lua De 1 até a Limite pra A tendendo a infinito Sup Menos o inf Substitui o a Aqui no lugar de t Substitui o 1 No lugar de t É 1 menos o outro Menos aqui no meio Agora não dá pra fazer Mais nada aqui Então vou ter que Passar o limite Esse segundo termo aqui Menos 1 sobre 1 Menos p Ele fica Inalterado pelo limite Porque o limite é No azão E não tem azão pra cá Então isso aqui Isso aqui vai ficar aqui Mas o que vai acontecer Com esse cara de cá A hora que eu mandar O a tendendo a infinito Se o a ficar Aqui no numerador Esse termo explode Pra infinito E a integral diverge Infinito menos 1 Sobre 1 menos p É infinito Se o a Ficar aqui no numerador O que que acontece Pro a ficar no numerador O 1 menos p Tem que ser positivo Deixa eu escrever na lousa Aqui que é melhor Do que eu ficar falando Então Analisando aqui um pouco Esse último exemplo De imprópria Que é O integral De 1 até infinito T elevado a menos p T elevado a menos p T elevado a menos p T Você percebeu Que o resultado Já vou copiar direto O resultado Você percebeu Que o resultado Ficou assim Limite Pra a tendendo a infinito A Presta atenção nisso A elevado a 1 menos p 1 menos p Menos 1 sobre 1 menos p Então o que que acontece O cara vai mandar agora o a tendendo a infinito Se esse expoente aqui ficar positivo Vai ficar A Que tá indo pra infinito Elevado a um expoente positivo Infinito Infinito Divergiu Porém se o a for pra baixo Ou seja Se isso aqui ficar negativo Você manda o a pra baixo E aí o infinito Fica no denominador Zerando isso aqui Fazendo que a resposta Seja esse termo Converge daí Converge nesse caso Então E converge pra quanto? Ela converge Pra isso que restou aqui Menos 1 Sobre 1 menos p Contanto que Esse 1 menos p Seja negativo Pra mandar o cara aqui pra baixo Certo? Agora Dizer menos 1 Só reescrevendo aqui a resposta Esse menos 1 sobre 1 menos p Você pode É um menos 1 multiplicando aqui Você poderia deixar aqui Menos 1 Passar esse menos pra cá Ou poderia passar ele pra cá E se você passar ele pra cá É a mesma coisa que ficar p menos 1 Então É 1 sobre p menos 1 E dizer que 1 menos p é menor que 0 É a mesma coisa que dizer que p é maior que 1 Agora tudo faz sentido Porque a gente tinha visto no GeoGebra Quer dizer Por que que tudo faz sentido? Vamos ver se o pessoal tá acompanhando aqui Você vê que bateu aqui Aqui ó 1 sobre p menos 1 Pra p maior que 1 Tá certo? Tá certo? Ó lá 1 sobre p menos 1 Pra p maior que 1 Por que que bate com o que a gente viu no GeoGebra? Porque o que você tá vendo aqui É que converge Converge Para p maior que 1 Ou seja Aquele 1 sobre x quadrado Que a gente analisou Esse vermelho aqui Ele já é um caso desse Porque 2 é maior do que 1 Mas se tivesse 1 sobre x ao cubo Aqui por baixo Ia convergir também E também se tivesse Por exemplo Alguma coisa entre a verde e a vermelha Ah, entre a verde e a vermelha Quem poderia ter, por exemplo 1 sobre x elevado a 1,5 Que é 3 sobre 2 Que é raiz quadrada de x ao cubo Né? Deixa eu ver se ele consegue fazer o gráfico aqui É... 1 sobre x elevado a 1,5 Vamos ver se sai Ó lá, saiu Tá lá Vocês tão vendo onde é que apareceu ali? Vou dar um zoom aqui Ó lá Essa curvinha aqui, ó Acabou de aparecer Aqui, ó 1 sobre x elevado a 1,5 Tá aí Então essa aqui vai convergir também Se você fizer a integral A verde não Se você fizer a integral aqui De 1 até infinito Ela vai explodir para infinito A gente já calculou Mas qualquer uma aqui para baixo 1 sobre p P maior que 1 Vai convergir Acabamos de provar E se p for menor do que 1 Pelo mesmo raciocínio aqui P menor do que 1 Esse cara aqui fica positivo Esse expoente E aí o infinito Fica no numerador E aí diverge Por isso mesmo que a gente viu Que essa 1 sobre raiz de x Raiz de x é x elevado a 1,5 1,5 é menor do que 1 P é menor do que 1 P é igual a 1 Ela divergiu A gente fez a conta Divergiu Tá certo Então Eu fiz uma análise aqui com vocês Dessa questão das integrais impróprias Tá Depois em casa vocês dão uma olhada Nesse exemplinho aqui Bacana Do 1 sobre 1 mais t ao quadrado Tá Mas foi só para acostumar vocês Com a ideia dessas integrais De 0 até infinito E da questão de transformá-la num limite Ver se converge ou se diverge Porque é justamente essa a base Para a gente falar de transformada de Laplace Tá certo Então vejam Ó Com o que a gente estudou Já dá para calcular algumas transformadas de Laplace Já nessa primeira aula Dá Já vou meter duas aqui Essas duas primeiras A 1 e a exponencial O que a gente viu aqui Já dá para fazer Pela fórmula Então vamos tentar aqui Voltando para as transformadas de Laplace Deixa eu pegar uma parte limpa aqui da luz Aqui Isso Aqui Então voltando aqui Para a transformada de Laplace Então lembrando Transformada de Laplace Transformada de Laplace Vamos fazer o seguinte Deixa eu fazer uma coisinha aqui Para não ficar o vídeo muito longo Eu vou encerrar a gravação Nesse ponto E vou gravar outra Isso fica quebrado em dois vídeos Acho que é melhor Então Então Interrogada de Laplace